Oh, que bom que você disse, Leslie. Vamos ser, então, boas amigas. Sou o Fredrick. Tenho 14 anos. Sou impossível. Eu mesmo? Quem disse isso, o Fredrick? Fraulein e Josefina. Quatro governantes atrás. Eu sou a Brigitta. Você não disse quantos anos tem, Luísa. Eu sou a Brigitta. Ela é a Luísa. Ela tem 13 anos e você é muito sabida. Eu tenho 10 anos e acho que seu vestido foi o mais feio que eu já vi. Brigitta, você não devia ter dito isso. Por quê? Você não acha que é feio? Claro, mas o de Fraulein Helga era mais feio. Sou o Corte. Tenho 11 anos e sou incorrigível. Parabéns. Mas o que é incorrigível? Acho que quer dizer que você quer ser tratado como um rapaz, hein? Eu sou Marta e vou fazer sete terça-feira. Eu queria uma sombrinha rosa. Rosa é minha cor predileta também. Sim, você é Gretel. E tem 5 anos. Ah, você é quase uma moça. E agora eu queria lhes contar um segredo. Eu nunca fui governanta na vida. Quer dizer que não sabe nada de ser governanta? Nada. Eu preciso de muitos conselhos. Bom, o melhor jeito de começar é você dizer ao papai para cuidar da vida dele. É, e que nunca deve chegar para o jantar na hora. Nunca tomar sopa sem ruído. E na sobremesa sempre a suar no nariz. Não acredite numa palavra do que eles disseram, Fraulein Maria. Por quê? Porque eu gosto de você. Ah, muito bem. Agora crianças saiam para seu passeio. Ordem de papai. Vamos dar prece de... Já, 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 já. Oh, Fraulein Maria. Eu sou Fraulein Maria. Como vai? Como vai? Vou levá-la ao seu quarto. Siga-me. Pobres queridinhos. Ah, 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 ah. É, você teve muita sorte. Com Fräulein Helga, foi uma cobra. Que?